Música O prefeito Manu acompanhado pelos vereadores realizou a inauguração oficial da ponte do bairro Colina Verde que dá acesso também ao jardim Bela Vista A montagem da ponte foi concluída no dia 27 de dezembro de 2013 com instalação das vigas pré-moldadas e da laje E desde então, muitas melhorias foram realizadas A nova estrutura tem 15 metros de comprimento por 10 de largura Também foi construído este espaço de acessibilidade para deficientes Hoje é um dia de grande satisfação, para mim é de dupla satisfação Primeiro como político dessa cidade, como líder do prefeito da Câmara E segundo porque eu sou morador desse bairro Foi com muita luta que esta ponte está hoje aqui sendo inaugurada Nós sabemos e eu vi pessoalmente o trabalho que dá para executar uma ponte desse naipe A ponte fica na altura da rua Caridade Terceira E não resistiu a falta de manutenção dos últimos anos e as fortes chuvas da estação de fevereiro De acordo com a Defesa Civil do município, no dia da queda da ponte, a chuva atingiu 110 milímetros A mesma quantidade de chuva que caiu na sexta-feira, 14 de fevereiro, um dia antes da inauguração da ponte Victor tem um comércio no bairro e acompanhou tudo de perto Mas o que eu acompanhei toda a construção da obra desde o alicerce, no sobrenocimento aqui do lado Então todo dia eu chegava e vinha ver a obra para depois vir abrir e fazer as coisas acontecerem Foi muito bem feito, do alicerce até o acabamento Foi tudo bem feito Você vê toda a equipe da prefeitura, tanto fiscalização, polícia militar, toda presente sempre Nesse último ano foi muito reforçado o nosso bairro também Enfim, eu acho que todos os moradores vão gostar muito dessa nova ponte É um processo muito assustador, porque a partir do momento que tem um prefeito que entra com toda boa vontade Com toda vontade de resolver os problemas Só que está de mãos atadas Ele conseguiu, dentro das possibilidades todas que ele tinha, das ferramentas que ele tinha Correr atrás da situação Conseguiu verba, liberou verba Quer dizer, isso sim, demanda um tempo, né Mas ele conseguiu realizar todos os prazos por ele assumido Foram praticamente cumpridos, né O convênio para a recuperação do acesso foi assinado pelo governador Geraldo Alckmin Por intermédio do secretário de saneamento e recursos hídricos, Edson Giriboni Então aqui está de parabéns, realmente foi muito eficiente a prefeitura Foi eficiente ao correr atrás do recurso Foi eficiente na intermediação, na conversa com o governador Quando nós estivemos junto com o prefeito Manu falando com o governador Foi eficiente na elaboração dos projetos, nas exigências burocráticas Foi eficiente na contratação, na fiscalização e na execução da obra E chegar ao dia de hoje Lembro quando o Manu me ligou e do empenho lá na Casa Civil que ele fez E precisava autorização do governador O Manu foi prontamente para São Paulo, conseguimos falar com o governador Na hora o governador autorizou Mas entre autorizar e assinar o convênio, licitar e ter a obra pronta É um grande caminho a ser percorrido Mas eu queria aqui hoje realmente agradecer Agradecer a todos que se envolveram De uma certa forma nós tivemos a ajuda de todos Primeiro da comunidade aqui do Colina Verde Que teve paciência, que acreditou na gente Em diversas reuniões que tivemos aqui foram todos coerentes Entenderam a situação Agradecer aqui os funcionários públicos municipais A todos sem exceção Com bastante trabalho em conjunto Com o apoio de pessoas como você, dos meus vereadores Da primeira dama, de todo funcionário da prefeitura Nós estamos caminhando, estamos graças a Deus no caminho certo E a gente vai vencer obstáculos por obstáculos Para que Tatuí realmente tenha no seu interior Esse orgulho que nós temos Que seja transformado em conquistas, em realizações Ao longo do nosso mandato Muito obrigado a todos, bom dia Fiquem com Deus Obrigado